Muita gente vai me perguntar como que eu mantenho o Tornos Subprogramador, sendo que as aulas são gratuitas, tá? Eu já falei algumas vezes nos vídeos que eu já gravei pra vocês, mas vou falar de novo, né? O Tornos Subprogramador eu mantenho ele através de aulas particulares, ok? Através de venda de exercícios e também ali através de doações dos alunos, ok? Mas muita gente fala, mas dá pra sobreviver? Porque o projeto que você dá, você grava muita aula e as aulas é gratuita, você poderia gravar essas aulas e vender e etc e tal. Tá, gente, qual é o meu propósito para o Tornos Subprogramador? O meu grande propósito é ajudar vocês, ok? Então assim, eu não sei se esse projeto vai ter alto valor, se esse projeto vai bombar, se esse projeto vai crescer de forma absurda. Eu quero que isso aconteça. Eu luto pra que isso aconteça. Todos os dias eu luto pra que isso aconteça, ok? Porém eu não sei se eu tenho qualidade suficiente pra ensinar pra vocês a melhor coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no ar pra que vocês vejam, pra que vocês testem, pra que vocês usem, pra que vocês consigam arrumar a empresa de vocês. Aí sim eu vou saber que meu projeto funciona. Aí sim eu vou saber que esse projeto está ajudando pessoas. Como já vem acontecendo, ok? Então quando eu comecei, eu comecei a gravar justamente pra evitar o trabalho repetitivo. Porque eu ia na casa de algumas pessoas e falava sobre a aula 1, depois ia na outra e falava sobre a aula 1, depois na outra falava sobre a aula 1. Agora eu comecei a gravar pra facilitar as minhas aulas, ok? Quando eu comecei a fazer isso eu vi que eu podia ajudar mais gente, tá? E aí eu comecei a gravar pra poder ajudar e englobar mais pessoas, pra trazer mais pessoas. Gente, quando eu comecei, eu comecei bem por baixo, eu tive que estudar muito. Na minha época não tinha YouTube, não tinha um monte de informação que hoje tem, podcast, esse tipo de coisa, pra mudar a minha mentalidade. Eu tive que estudar muito com livro e teste, livro e teste, tentando o tempo inteiro, entendeu? Por isso, gente, eu me sinto no dever de dar a mão pra vocês e puxarem, conseguir fazer com que vocês consigam, então, pelo menos chegar aonde eu estou. Ou próximo da onde eu estou, virar um programador, conseguir o seu tão sonhado emprego, ou conseguir empreender, ter o seu processo, o seu projeto de sucesso. Mas a minha obrigação pra com a sociedade é fazer com que vocês consigam chegar, pelo menos até onde eu cheguei, tá legal? Então esse é o meu maior ganho, tá? E o que que eu ganho fazendo isso? Toda vez que eu gravo, eu aprendo mais. Toda vez que eu gravo, eu aprendo a me comportar de uma maneira melhor, a ser um ser humano melhor, entendeu? A entregar coisas pras pessoas de um jeito melhor, tá? Há um tempo eu venho estudando uma palavrinha chamada empreendedorismo, tá? Eu já fazia isso paralelamente, mas eu nem sabia o que era. Porque eu trocava o meu... como eu ainda faço, né? Trabalho no meu emprego convencional e toco ali a minha empresa, o meu CNPJ, paralelo. Porém, gente, eu já fazia isso e eu não tinha noção do que que era empreendedorismo. Até eu conhecer um cara que despertou isso em mim. Que me falou o que que é que eu tava fazendo. Que eu vi um comportamento nele parecido com o que eu fazia. E aí eu comecei a estudar esse rapaz, que é o senhor Carlos Luiz Aguimartiz. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que o que era empreendedorismo e comecei a estudar isso, tá? E o Torno-se um Programador é uma forma de eu aplicar tudo o que eu estou estudando, tá? Mesmo que ele, por enquanto, seja de graça ou, ah, ele pra sempre vai ser de graça. Mesmo que eu esteja pagando pra deixar o projeto no ar pra vocês, o ganho que eu estou tendo é gigantesco. Por que que eu digo isso, gente? Porque toda vez que eu coloco o projeto no ar, toda vez que eu dou aula, toda vez que eu chamo vocês pra estudarem comigo, eu estou exercendo um processo de liderança. Eu estou mudando o meu comportamento, que é o que a gente vai falar na aula de hoje também, sobre teste por comportamento. Então, alterando o meu comportamento, eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno um melhor profissional e eu me torno uma pessoa que eu possa me orgulhar e que minha filha possa se orgulhar, minha família inteira possa se orgulhar no futuro. Uma pessoa que não pensa só em mim e no meu bolso, uma pessoa que consegue pensar no coletivo. Porque com a força do coletivo você vai muito mais longe. Gente, à medida que a minha carreira foi crescendo, alguns medos em mim foram surgindo. O que que é esses medos? Eu comecei a criar e comprar algumas coisas. Quando eu comecei a ganhar dinheiro sendo desenvolvedor, eu comecei a comprar a minha casa, fui e comprei outras coisas, fiz alguns investimentos. E aí eu comecei a perceber, gente, que se eu não trabalhar, eu não tenho como manter as coisas que eu tenho. E aí, gente, eu comecei a ficar desesperado com relação a isso. Por quê? Eu tenho uma mulher, eu tenho uma filha, eu tenho pessoas que eu tenho que cuidar. E aí, gente, quando eu fiquei desesperado e pensando com relação a isso, me veio uma coisa na cabeça. Nossa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso ficar rico para que eu possa me manter. Porém, gente, o projeto Torne-se um Programador me ensinou uma coisa, uma coisa muito importante. Quando você grava e ajuda outras pessoas, não só gravando, mas conversando, colaborando, aumentando o seu networking, você tem uma possibilidade muito grande de nunca ficar desempregado na sua vida. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, você ajuda as outras pessoas e recebe essa ajuda de volta, entendeu? Então, gente, esse meu desespero de conseguir fazer um monte de dinheiro, de conseguir ser financeiramente independente, etc., eu ainda tenho, mas eu tenho essa vontade, essa ambição de conseguir isso com as minhas próprias pernas, sem trapacear ninguém e, principalmente, ajudando outras pessoas, ok? Porque eu sei que, se eu ajudar outras pessoas, talvez eu possa conseguir ficar financeiramente independente. E, talvez, eu possa nunca mais ficar desempregado na minha vida, porque eu posso estar fazendo negócios com todas as pessoas que eu já ajudei, ok? Então, gente, o projeto Torne-se um Programador, responder a pergunta de todos, ele não é simplesmente um projeto onde eu estou dando aula para vocês de forma gratuita. Ele é um projeto que está me ajudando a evoluir como ser humano, e está garantindo o meu futuro, é uma semente que eu estou plantando, que eu posso colher, que eu posso colher alguns anos mais tarde. Esse é o propósito do Torne-se um Programador, conseguir fazer com que você consiga ali o seu tão sonhado emprego, fazer com que você consiga crescer e que melhore, então, a economia do nosso país e que a gente possa viver todo mundo com oportunidades, ok? Porque eu não tive muita oportunidade quando eu era mais novo. Eu quero que vocês tenham essa oportunidade que eu estou gerando para vocês, tá legal? Bom, gente, meu nome é Danilo e hoje a gente vai falar sobre comportamento, ok? Como eu falei para vocês, todos os meus comportamentos para manter o Torne-se um Programador, eu digo para vocês que o comportamento também, ele é envolvido na produção de sistemas, perfeito? E hoje o assunto, a gente vai falar sobre BDD, ou seja, Behavior Driven Development, ok? Behavior Driven Development, quer dizer o que em português? O teste de comportamento que vai guiar o seu desenvolvimento, ou seja, o comportamento que vai guiar o seu desenvolvimento, perfeito? Teste por comportamento. Esse é o assunto de hoje e é isso que a gente vai abordar na aula. Legal, pessoal? Quando eu estava trabalhando ali para meados de 2009, 2010, ainda não existia ali o forte aqui no Brasil, ou pelo menos onde eu trabalhava o BDD, tá? Então como é que funcionavam ali os testes em cima dos sistemas? Eu lembro que nessa vez tinha uma profissional chamada Sheila, ok? Que começou a trabalhar comigo fazendo testes de aplicação. Sheila é a minha esposa. Eu arrumei o trabalho para ela, para que ela possa então entrar em cada sistema que eu desenvolvia e testar ali o comportamento dele. Ver o que estava acontecendo. A Sheila, ela tinha uma equipe dela, que tinha outras pessoas lá, ok? E aí, essa equipe que ela tinha, que ela trabalhava junto com a equipe, né? Que tinha o chefe que liderava ela, chegava e fazia o seguinte. Dava uma pilha para ela de documentos, ok? E essa pilha de documentos tinha uma coisa chamada casos de teste. Casos de teste. E esses casos de teste, gente, era o seguinte, ele era descrito da seguinte forma. Dado que eu entre no site, e aí o nome do site, e clique no botão entrar, então ele deve aparecer a mensagem ok, tá? Então esse era um comportamento para testar uma simples página. E aí o que que acontecia? Quando a Sheila recebia esse documento, ela recebia uma pilha, né? Quando ela recebia um desse documento, ela lia o que tinha que fazer, e aí ela entrava no site, testava isso, 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 e aquilo. Beleza, encerrava esse documento. Aí pegava um outro documento, aí estava lá, dado que eu entre no formulário, preencho o nome, login e senha, dei o ok, ele precisa entrar no sistema. Aí ela ia, pegava esse outro documento, fazia o teste na outra página, e encerrava esse documento. E aí ela ia para o terceiro e fazia a mesma coisa, fazia todo esse teste e fechava esse documento. O sistema, a medida que o sistema fosse crescendo, ela ia tendo cada vez mais pilhas de arquivos, ok? E aí o que que acontece? Ela tinha tanto arquivo que ela não conseguia, por si só, executar tudo isso daqui. E aí o que que acontecia? Chamavam, então, e contratavam a empresa, né? Outros agentes de teste, outros testes executores. E aí também se criaram um cargo chamado analista de teste e executores de teste, tá? Os analistas de teste, o que que ele fazia? Ele escrevia ali esses casos de teste, ok? E os executores de teste pegavam esses casos e simplesmente ficava vendo o comportamento um por um, ok? Isso se chama, gente, a profissão chamada QA, né? Que é o teste de qualidade do software. Muita gente faz isso daqui. É uma profissão que existe. Tem gente que ganha muito dinheiro com essa profissão. Porém, gente, como tudo na vida evolui, e aí o que que aconteceu? A tecnologia criou um negócio chamado BDD pra que possa, então, evoluir essa parte. E como toda evolução, muita gente perde o emprego. Principalmente aqueles que só executam. Ou seja, a minha mulher, que era simplesmente uma teste executora, perdeu o emprego, ok? Por que que ela perdeu o emprego? Porque ela não prestou atenção que o BDD estava chegando. Quando chegou o BDD, o que que acontece? Todos aqueles analistas que simplesmente escreviam o caso de teste, também começaram a programar o seu teste, ok? E aí, quando você programa o seu teste, você fala pra máquina qual é o comportamento que ela tem que ter pra que ela teste tudo aquilo que, então, uma pessoa fazia manualmente. Tá legal? Então, daí surgiu o BDD, e é por isso que a gente utiliza o BDD em nossas aplicações. Pra que a gente possa, então, pegar um processo que era manual, onde a empresa gastava ali os seus 2 mil, 3 mil, 4 mil reais pra manter um teste executor, tá? E colocar ali um teste na máquina. Ou seja, você tem ali alguns servidores que você compra ali por 500 reais, ok? E esses servidores fazem esse trabalho que uma pessoa manualmente faria, tá? Se você for pensar pelo lado do humanitário, ah, é ruim porque tirou o emprego da minha esposa, né? Porém, gente, pelo lado do software, pelo lado da empresa que precisa entregar, e pelo lado da solução que precisa ser entregue, é bom. Por quê? Eu vou conseguir ter uma agilidade muito maior na entrega e na qualidade do meu software, do que simplesmente um olho humano que vai olhar isso daqui, ó, e simplesmente pode ler o meu caso de teste de uma forma diferente. Dado que eu entro no site, então ele deve ter o botão OK. Simplesmente esqueci isso daqui e cometi um erro, ok? O humano, gente, se é humano, justamente porque ele comete erros, ok? Se você não cometesse erros, você não seria humano, tá legal? Porém, a máquina, ela não comete erros se você programar do jeito correto. Então não tem como você comparar uma pessoa fazendo teste de comportamento com uma máquina, perfeito? Uma pessoa fazendo teste de comportamento, ela pode fazer o teste visual, coisa que a máquina, às vezes, não tem como pegar, perfeito? Mas alguns testes que são lógicos, você tem como automatizar. E é isso que aconteceu, e muitos desses executores perderam o emprego porque não se atualizaram, tá, gente? Porque se tivesse se atualizado, eles seriam, então, os testes da nova geração, que são testes que também programam, agora, comportamento. Utilizam o Behavior Driven Development, perfeito? Então tá legal, gente. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês na aula de hoje. Como que, através de um caso de teste, você tem como tirar um comportamento e, deste comportamento, você programar o seu sistema. Você fazendo o seu sistema, onde a máquina vai conseguir testar comportamento por comportamento como se fosse uma pessoa abrindo e testando, ok? Fazendo um robô pra isso. Muito bom, gente. Então agora a gente vai lá pro computador, onde eu vou mostrar pra vocês isso aqui, tudo que eu falei na lousa, na prática. Vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal. De volta no computador. Pessoal, é o seguinte. Se vocês olharem essas aulas de JavaScript e Node.js, gente, eu começo do conceito básico, e se vocês olharem na aula 1, aula 2, essa parte de iniciantes, vocês vão ver que eu tenho a aula 1 e a aula 1 de novo. Por que eu tenho as duas aulas 1, gente? Porque essa aula é a mais nova e essa aula é a mais antiga, tá? Eu mantive a aula mais antiga, porque nela tem conceitos interessantes, tem alguns exercícios que vale a pena vocês darem uma olhada, perfeito? Então eu deixei todos esses dados. E se vocês deram um scroll, gente, vocês vão ver que tem todo o conteúdo até chegar ali, ó. Desenvolvimento de aplicativos, HTML, banco de dados, tá? Então aqui tem todo esse comportamento. E aí você começa com a introdução, a programação avançada, onde tem as arquiteturas MVC, HTTP, como que funciona a cookie session, o padrão de codificação, e aí como manter uma API, né? Fazer um planejamento, etc. Como fazer uma API. E agora é onde a gente está, que é como consumir a API. Ou seja, são essas sequências de aulas de consumindo uma API, perfeito? E nessas aulas eu também expliquei sobre um teste que chama TDD, tá legal? Então aqui, se vocês olharem, eu tenho aqui, ó, TDD, que é essa aula aqui onde eu explico o conceito de TDD, que é Test Driven Development. Hoje a gente está, então, no Behavior Driven Development, né? Que é o teste que vai guiar a gente com o comportamento, perfeito? Então essa é a nova aula que está entrando aqui daqui a pouquinho. Lembrando que R$50 você pode ficar uma hora a aula comigo para tirar as suas dúvidas com relação a essas aulas que você estuda aqui ou com relação a outro assunto de negócios ou assunto de desenvolvimento que você queira tirar e ali pegar algumas dicas que eu tenho para passar para vocês. Lembrando ali que a aula particular é o melhor meio de eu conhecer vocês e futuramente, quando eu tiver projetos e quando eu tiver alguns freelancers, passar para vocês, que aí vocês vão ter como recuperar o investimento de vocês, vocês vão ter como ganhar ali um trocado ou ganhar ali um dinheiro ou até ter uma experiência profissional trabalhando junto comigo aí na minha empresa, eu passando projeto para vocês. Mas para isso eu preciso conhecer vocês e eu só conheço vocês através de aula particular ou através do contato de vocês comigo. Se vocês não entrarem em contato comigo, se vocês não comentarem, se vocês me mandarem e-mail, infelizmente eu não vou conhecer vocês, não vou ter como passar ali alguns trabalhos para vocês, alguns trabalhos que surgirem para mim através do Tornos do Programador ou através dos meus clientes da minha própria empresa. Perfeito? Então gente, está aqui, é só vocês me chamarem, a gente agenda uma aula e aí eu vou conhecer vocês e também vou tirar dúvida que vocês precisarem também. Perfeito? Indo então para a nossa aula, gente, eu já preparei algumas coisas aqui. Então, deixa eu fechar aqui algumas coisas e vou abrir aqui a nossa aplicação. A gente tem aqui a nossa interface CMS, que eu vou abrir na porta 3001 e tem também a API que eu vou sempre abrir ali na porta 3000, né? Então tem duas aplicações que a gente fez, que é a API e a interface CMS para consumir essa API, né? Se a gente olhar aqui, gente, deixa eu fechar aqui e inspecionar, se a gente olhar dentro da nossa aplicação, dentro do Tornos do Programador, a gente tem aqui o nosso CMS, tá? Então vou dar aqui um NPM Start nele, NPM Start e vou também dar um NPM Start no CMS Interface. Eu estou utilizando aqui, gente, um terminal chamado iTerm. Ele tem lá o iTerm para o Macbook, né? E também ele deve ter para o Windows. Então se vocês digitarem lá, iTerm Windows, ele deve aparecer ali alguma coisa para vocês fazerem download. Esse iTerm, ele me dá a possibilidade de dividir a minha tela do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu dividi aqui uma parte horizontal, ok? Que aí me deu essa parte aqui de baixo e aí eu dividi outra aqui na parte vertical, tá legal? Que aí me deu esse outro pedaço aqui. Então eu tenho aqui, ó, três shell, três console, né? Três terminais onde eu possa digitar as minhas coisas, perfeito? Nesse terminal daqui de baixo, eu entrei no CMS Interface e nesse outro aqui eu entrei também no CMS Interface. Nesses daqui, gente, que é o CMS Interface desse lado, eu vou estartar a aplicação para deixar, então, o meu CMS Interface em pé, tá legal? E aí agora eu posso acessar aqui o CMS Interface, que é o 3001, e posso acessar aqui a minha API, né? Lembrando que a gente fez na aula passada, a gente criou ali uma rota chamada Usuários, né? E esse Usuários, ele tem a tabela que traz todos os registros dos nossos usuários que a gente tinha lá cadastrado na API, né? Então, se a gente colocar aqui também barra usuários.json, ele vai retornar ali os dados na API, ok? Para que a gente possa ver também os dados aqui no nosso sistema, perfeito? Então, gente, o objetivo de hoje não é ainda evoluir, esse alterar, esse excluir e o novo que a gente precisa ainda fazer nessa parte aqui da nossa API. O objetivo hoje é começar a pensar nos comportamentos. Qual é o comportamento esperado para que quando eu entre, então, na home da minha interface CMS? O que eu espero para isso, tá? Então, para isso, gente, eu instalei um componente chamado o Cucumber, tá? Ele é ali um NPM, e esse Cucumber, ele nos dá a possibilidade, tá? De fazer testes por comportamento, perfeito? E aí, gente, eu peguei aqui e criei mais um nó aqui no meu pack de JSON, tá? Então, pack de JSON, como vocês já viram lá na aula de Node.js, é um arquivo de configuração onde tem todas as minhas dependências. E aí, eu coloquei aqui como dev dependências, ok? Nessas dependências, eu coloquei o JSHint, que vocês já conhecem, coloquei o Jasmine, que vocês já conhecem, que é o que eu estou fazendo o teste de BDD, coloquei o Chrome Server para que ele possa testar nos meus dados no Chrome, tá legal? Coloquei aqui o Cucumber para que a gente possa, então, utilizar a ferramenta de teste por behavior, né? Teste por comportamento. E o Selenium WebDriver para que ele possa abrir o browser e executar, né? Então, é uma sequência de componentes. Chrome WebDriver é o próprio Chrome, mas só que ele é o driver do Chrome para que ele possa abrir a instância dele em paralela, né? O Cucumber é o componente que a gente vai programar os nossos testes. O Selenium é um programa que ele possibilita fazer um robô que ele abra sozinho o browser e simule um humano utilizando, tá? E aí, o JS Hint e o Jasmine vocês já conhecem, perfeito? Fiz isso daqui. E aí, uma outra coisa que eu mudei é eu mudei aqui a minha sequência de testes, né? Antes, eu tinha o teste que rodava simplesmente o meu teste de unitário, né? Que era o teste do Jasmine. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei o teste Unity. Então, UnityTest para rodar o meu teste do Jasmine. Criei um BehaviorTest que vai rodar o meu componente Cucumber, ou seja, vai rodar o meu teste de comportamento. Criei aqui o JS Hint que a gente já tinha e criei o teste, tá? Que é o teste que ele... Esse teste ele vai fazer o quê? Ele vai rodar o JS Hint, vai rodar o nosso Jasmine e vai rodar o Cucumber. Nota, gente, que aqui eu coloquei o seguinte. Um código, e comercial, e comercial, outro código. Então, quando você coloca e comercial, e comercial, pelo shell script, você vai executar um comando após o outro, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Execute esse comando e execute esse comando e execute esse comando. Ou seja, nessa minha seção de teste, eu mandei executar os três de uma vez, tá? Uma outra coisa que eu preciso fazer aqui no meu readme, eu vou alterar isso daqui, tá? Então, no meu readme, aqui eu falo para rodar os testes unitários, tdd, né? E aí, o jeito que eu coloquei está errado. Então, eu vou mudar aqui também, ao invés de ter o teste como o nome principal, né? RunScriptTest, eu vou colocar RunScriptUnitTest, ok? Vou criar uma outra seção aqui, chamado rodar meus testes de comportamento, comportamento, ok? E aqui eu vou colocar o meu bdd, perfeito? Aqui eu vou colocar como behavior, né? Então, da mesma forma que eu coloquei aqui no meu package JSON. Então, behaviorTest, tá? BehaviorTest. Então, aqui eu rodo o meu behavior, aqui eu rodo o meu unitário, aqui eu rodo o JSHint. e aqui eu vou criar mais uma seção como documentação, né? Para falar assim, rodar todos os meus testes. Rodar todos os meus testes, ok? E aí, eu deixo aqui como somente RunScriptTest, ok? Então, agora eu tenho o JSHint separado, o meu teste unitário separado, o meu teste por comportamento separado, e o meu teste normal, que ele vai rodar todos os outros testes, de acordo com a configuração que eu deixei aqui no meu package JSON, perfeito? Então, tudo bonitinho. Configurei o meu package JSON do jeito que eu queria, o próximo passo, então, é eu dar um npm install, ok? Então, quando eu executei o npm install, ele baixou todas as dependências que eu precisava, e fez toda a instalação daquilo que eu precisava também, tá? Depois, gente, o que eu precisei fazer? Configurar o meu Cucumber, tá? Eu lembrei de cabeça como configura o Cucumber? Não, não lembrei de cabeça. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui na internet e digitar assim, ó, Node.js Cucumber, tá? Quando vocês digitar Node.js Cucumber, gente, vocês vão ver que vai mostrar no GitHub o próprio componente do Cucumber.js, tá? E esse componente do Cucumber.js já vai ter toda a documentação que vocês precisam para fazer as instalações, perfeito? Então, está aqui todos os dados. E aqui no install, ó, como que você faz o install, como que você faz os hooks, como que você faz ali as outras coisas que você precisa, toda a API reference para você conseguir utilizar, então, esse exemplo. E aqui a gente tem, ó, Node.js, exemplo. Se você clicar aqui, ele vai mostrar como que você faz a instalação, tá vendo? Então, ó, instalar o Chrome WebDriver, instalar o Node.js, e aí como que você começa a digitar o seu comportamento, tá? Gente, aqui o comportamento está em inglês, tá legal? Eu estou utilizando o padrão do próprio Cucumber.js, mas existe casos, gente, que você tem como alterar o seu comportamento para escrever em português. Dado que eu faço a tal coisa, então eu faço a tal coisa, então eu faço a tal coisa, tá? Só que neste caso, eu vou utilizar o padrão, tá? Para que fique mais fácil para mim, para que fique mais fácil eu mostrar isso para vocês, sem ter que ficar traduzindo tudo por enquanto. Então, eu vou mostrar o padrão que foi configurado, ou seja, quando você começa a programar, gente, muitas das coisas você vai ler em inglês e vai programar em inglês. O inglês é bem importante nessas partes, tá? Então, esse comportamento eu vou escrever em inglês, porém, mais tarde, um pouco mais para frente eu mostro para vocês como traduzir isso e deixar, então, o teste de comportamento em português, perfeito? Então, esse aqui é como a gente faz o comportamento, tá? E esse aqui é como que a gente programa e configura o nosso teste de comportamento. Então, aqui tem um arquivo de configuração e aqui tem os hooks, se eu for usar algum hook, tá? Eu vou até colocar esse hook aqui e algumas outras coisas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é criar o meu arquivo feature, né? Então, eu tenho que criar uma pasta feature e eu já fiz isso daqui com vocês, né? Antes de mostrar isso para vocês, eu criei essa minha pasta feature, ok? Nessa minha pasta feature eu criei um teste chamado home, ok? Que é o arquivo home feature. Aqui, na minha documentação está como documentation.feature. Eu criei um home.feature. E a intenção desse meu home.feature é testar justamente essa parte aqui, tá? E aí, o que eu falei aqui no meu teste? Escrevi em inglês, tá? Então, ele vai abrir a página. Coloquei aqui, ele vai ter que testar o comportamento, né? Então, ele vai testar a meu CMS interface e aí ele vai tentar abrir a página inicial no meu primeiro cenário. Então, aqui eu separei por cenário. E aí, aqui eu falo tente abrir a página inicial. E depois eu falo se, né? Quando, né? Eu abrir a página inicial e a página conter um body no corpo, então, eu devo ter o texto interface CMS na página, ok? Então, eu fiz esse teste aqui para que eu possa implementar esse teste, perfeito? Quando eu fiz esse, eu descrevi esse comportamento, que é o comportamento que eu queria, ó. Abri esse site, olhei esse dado e tem que ter esse nome interface CMS na minha tela, ok? Quando eu desenhei esse comportamento, ou seja, escrevi esse comportamento no feature, ele vai gerar automaticamente para mim os cenários que eu preciso para que eu rode, então, o meu teste, perfeito? Outra coisa que eu preciso fazer, de acordo com a documentação aqui do CucumberJS, é fazer, então, algumas alterações ali, né? Então, na minha parte suporte, aqui eu tenho um arquivo chamado Word, né? Ou Word, ou Mundo, ok? Para que a gente possa colocar as nossas configurações padrões aqui do nosso Chrome WebDriver. Então, aqui, se vocês olharem, eu criei aqui em suporte o meu arquivo Word, né? E nesse arquivo eu coloquei, então, a minha configuração, que é a configuração que está aqui no meu teste, né? No meu... Na minha documentação do Cucumber, ok? Outra coisa, gente, que eu vou fazer aqui agora também é fazer esse hook para ele fechar aqui o meu Chrome. Mas só que, por enquanto, eu não vou fazer esse hook, eu vou deixar do jeito que está aqui para que vocês possam ver depois, tá? E aí, aqui, gente, eu configurei o BrowserSteps. Esse BrowserSteps, gente, você pode colocar como BrowserSteps ou você pode colocar como o nome do seu comportamento .js para que ele entenda simplesmente o que você vai fazer, tá? Aqui dentro dessa pasta Steps, o que ele faz? Ele tenta executar esse arquivo aqui e dentro dessa pasta Steps ele tenta achar os arquivos que tem o match da minha regex dentro desses dados que estão aqui dentro. Eu vou explicar para vocês, vai ficar um pouco mais simples quando eu começar a rodar esse dado, tá? Então, uma vez criado, deixa eu comentar tudo isso daqui, uma vez criado o arquivo Feature, né? Quando eu tentar rodar o meu teste por comportamento, ele vai dar erro e vai falar o que eu preciso fazer, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu Readme e vou rodar somente o meu teste de comportamento. Então, npm run script behavior test, né? Quando eu tentar rodar somente o meu teste por comportamento, vocês vão ver o erro que vai acontecer aqui, ó. Vou rodar, ele vai tentar e vai dar um erro. Quando eu escrolar aqui o browser para cima, vocês vão ver que nesses dados amarelos, ele está começando a mostrar para mim os cenários que eu deveria ter, ok? Então, vai lá, ele achou o meu arquivo Feature, né? Que é o meu arquivo, que é esse arquivo que eu coloquei Home Feature. Ele leu, né? Esse Home Feature e aí ele falou para mim, ó. Você não tem esses testes aqui, ó. Given the initial page and have the content in the table tal, tal, tal. Tá? E aí o outro, ele fala que você também não tem o them should have text ou tal coisa, né? Então, ele fala que você não tem essas informações e ele fala para você, ó. Você deve implementar os seguintes snippets, né? Os seguintes códigos. Esse código aqui, ó. Given e aí dê alguma coisa, tá? E aí ele coloca aqui como teste pendente. Perfeito. Legal. Então, gente, se a gente, se ele já deu esse código para a gente, se a gente reparar esse pedaço de código com o pedaço de código que está lá na documentação, tá vendo, ó. A gente tem isso daqui, se você olhar aqui na documentação, a gente tem aqui, ó, o given, né? A gente tem o given, tem o when e tem o them, né? Olha só. Implementação do given, implementação do when, implementação do them, né? E ele deu aqui para a gente o given, né? Se ele deu para a gente o given, é assim que a gente tem que implementar. Então, o que a gente pode fazer? Copiar esse código que está aqui, né? Ir lá no nosso código que é o nosso home que está dentro da pasta steps, colocar esse código aqui em cima, então vou colocar aqui fazendo de novo com vocês, tá? E vou começar a implementar cada um desses dados aqui. Então, eu vou copiar esse pedaço de código que ele me deu, vou colocar aqui dentro desse meu define support, né? E aí, aqui dentro do meu define support, eu vou fazer o seguinte, começar a entender o que que é que está aqui nesse código. Eu tenho, então, um define que vai começar a fazer o meu código. Eu tenho aqui as palavrinhas reservadas que eu utilizo no meu texto. Então, se eu olhar aqui no meu comportamento, eu tenho given the initial page, ok? Se eu olhar aqui no meu arquivo executor, que é o arquivo de suporte, os steps, né? Eu vou olhar que tem aqui given, que é um método the initial page. Ou seja, ele pega um pedaço do texto que está aqui no meu comportamento junto com uma palavrinha reservada. Então, eu tenho uma palavrinha reservada aqui, outra aqui e outra aqui. Ok? Tá? Então, se eu tenho essas palavras reservadas aqui, o que ele faz? Ele põe a palavra reservada mais o resto do texto para identificar que é aquela ação que ele tem que fazer. Então, se ele pega esse match aqui, que é esse pedaço aqui de cima, eu tenho que implementar o que eu preciso que seja feito naquela linha do meu comportamento. Ou seja, eu vou tirar esse código aqui que é pendente e vou colocar o meu código para que eu possa, então, abrir a minha página que é a home, então, de initial pages. Dado que eu estou na página inicial, dado que eu tenho a página inicial. Então, o que eu estou fazendo? Dris.driver. Quem que é o driver? Driver é o meu selenwebdriver que tem lá o crômico de trás, tá? Get esse local aqui que eu estou querendo digitar. Ou seja, o que tem aqui no meu browser, no meu browser aqui não está funcionando? Então, eu vou pegar essa configuração aqui e vou jogar aqui dentro do meu get. E é isso que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar abrir o browser nessa URL e vai dar aqui um callback para ele sair da ação. Salvei e vou tentar rodar o meu teste. Tentando rodar o meu teste aqui, vocês vão ver que ele vai falhar de novo, porém, agora, um pouquinho diferente. Tem um teste que passou e dois que não está definido. Ou seja, esse daqui ele passou e esses dois aqui não passou porque não está definido. Ok, então, eu preciso implementar os outros dois. vou copiar esse outro aqui, vou colar abaixo desse teste, mas dentro da seção define support code, ok? E vou copiar o de baixo lá também para que eu possa então ter todos os meus dados, tudo o que eu preciso. Nota, gente, que quando eu coloquei o E aqui, o E, ele falou assim, o E não tem uma palavra reservada para isso, então, eu vou colocar o given automaticamente. então, ele põe o given e ele já entende que o E fica como given aqui na ação, tá? E esse given aqui, ele vai direcionar o meu código então, para aquela linha lá do meu comportamento, tá? Perfeito. Então, dados aqui alinhados, agora, vamos implementar o que eu preciso. Aqui é outra coisa que eu fiz, o que eu preciso ter aqui então? Eu preciso ter uma tag chamada body no meu localhost, tá? Então, se eu pegar aqui esse outro texto de código que eu já fiz, ele faz exatamente essa comparação, tá? Então, this.driver, ah, eu já abri aqui, né? Desculpa, deixa eu pegar o de baixo aqui. Perfeito. Descomentei. Descomentei. Tá, e o que ele faz? this.driver.findElement, tá? Esse findElement, ele é parecido ali com o jQuery, né? Ele tem o seletor CSS pra descobrir as tags HTML que tem dentro do seu elemento ou da sua página. Então, é isso que eu tô fazendo, driver.findElement. Eu já abri no meu driver esse meu localhost. Agora, procure pra mim o elemento pelo seletor CSS chamado body, ok? Tente fazer isso e fale pra mim se tá ok. Tá legal? Então, esse é o segundo teste que eu tô fazendo. Vou rodar o meu segundo teste. Agora vocês vão ver aqui, ó, que falhou de novo, né? Só que ele falhou aqui que tem um pendente e dois passaram, ok? Então, se você olhar, passou o primeiro teste, o segundo teste, o terceiro ficou pendente porque eu ainda não implementei. Tá legal? Então, pendente aqui. A gente vai fazer a alteração agora implementando. Aí, essa outra implementação, eu vou pegar esse outro código aqui e vou explicar pra vocês o que é que eu fiz também nessa outra parte do meu código. Colado. Deixa eu voltar aqui e descomentar. Perfeito. Nessa outra parte do meu código, o que eu tô fazendo aqui? aqui, ó. Então, this.driver find elements. Nesse caso, eu estou buscando todos os elementos onde o seletor CSS seja igual a H1, tá? Então, se vocês olharem aqui, gente, no código fonte, vocês vão ver que eu tenho somente o H1. Porém, se vocês clicarem por direita e forem em inspecionar, vocês vão ver que ele já montou a estrutura pra vocês. Olha só. O browser, o Chrome, ele é inteligente o suficiente pra saber se você passou só o seu H1, eu monto o resto das informações pra você, ou seja, a estrutura padrão do HTML. Então, aqui você tem o body, você tem o H1 e etc. Quando você dá o inspecionar. Porque o Chrome fez isso pra você, tá? Então, se o Chrome fez isso pra mim, eu vou ter a tag body. Mesmo que se eu olhar aqui no meu código fonte, não apareça o meu body. Isso porque eu estou rodando no meu selenium ebre driver. Se eu estivesse rodando meu teste lá como TDD, o meu body eu não ia conseguir achar porque ele ia me retornar o text, né? Ou seja, ele ia me retornar o código fonte. Nesse caso, ele não está me retornando o código fonte, ele está me retornando o código fonte do Chrome, né? Então, o código fonte do Chrome, ele preenche pra mim os outros dados, perfeito? Então, se vocês olharem, eu tenho o H1 aqui. Então, o que eu faço? Eu busco todos os elementos pela minha CSS que tem o H1. Achando, o que eu faço? Eu coloco aqui uma variável chamada TITLES, né? E essa minha variável TITLES é todos os H1. Vou até fazer o seguinte, vou colocar aqui H1, tá? E aí, aqui eu retorno todos os meus H1 nessa variável. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro elemento do H1. Como ele retorna um array, eu quero pegar o primeiro elemento, ou seja, o índice zero, tá? E eu vou pegar o atributo chamado innerText, tá? Se vocês olharem lá na minha aula que eu dei pra vocês de DHTML, vocês vão ver que eu tenho um componente chamado innerHTML, né? InnerHTML, que retorna o HTML do meu conteúdo, né? Isso é via DOM, isso é via DHTML. E também eu tenho um chamado innerText, que retorna o texto, somente o texto que tá dentro desse H1, tá? A diferença do innerHTML por innerText é o seguinte, o innerHTML, ele vai retornar os HTMLs que tem dentro daquele comportamento, dentro daquela tag. O innerText ele vai retornar somente o texto. Então, ó, vou fazer até um teste aqui pra vocês verem, ó, document, bem rápido aqui, ó, document.getElement by className, ok? E aí, ó, na realidade, by document.getElement by tagName. Vou pegar aqui o tagName. by tagName e aí eu quero pegar aqui, ó, um H1, ok? Vocês vão ver que vai vir aqui um H1. Eu vou pegar o elemento 0 dele, ok? Que é a mesma coisa que eu tô fazendo lá. Me retornou aqui o H1. Se eu colocar aqui o ponto innerHTML, vocês vão ver que ele me retorna aqui o texto, tá? Mas porque eu não tenho nada de HTML lá dentro. Se eu vir aqui e colocar um HTML qualquer aqui dentro, então, por exemplo, vou colocar um BR depois disso daqui, ó. Vou colocar um BR, ok? Então, agora eu tenho uma interface e tenho um HTML aqui chamado BR depois, ok? Perfeito. Então, agora se eu rodar aqui o meu código, ele me retorna o meu código com BR também, tá? Então, aqui, na realidade, o BR, ele ficou em texto, né? Deixa eu corrigir isso daqui. Editar atributo e vou colocar aqui o meu BR como tag. BR. Perfeito. Então, agora o meu BR tá como tag, tá legal? Então, eu tenho H1 e tenho o BR aqui como tag. Se eu rodar aqui o innerHTML, vocês vão ver que ele vai me trazer o interface CMS e o BR, né? Agora, se eu colocar aqui o meu innerText, vocês vão ver que vai trazer somente o texto, ele não traz o HTML. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Me retorna o meu innerText, ou seja, só o texto. Then, então, quando ele me retornar, eu vou jogar isso aqui dentro dessa minha variável do meu callback. E nessa variável do meu callback, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o meu texto com o título que eu peguei lá no meu argumento. Tá? Perfeito. O que é esse título que eu peguei no meu argumento? Se vocês olharem, quando eu rodei o meu teste aqui e ele não tinha, ele me deu a implementação dessa forma. Then should have the text e se vocês olharem, ele não coloca o texto que eu coloquei lá no meu comportamento. Aqui no meu comportamento, eu coloquei assim, ó. Então, should have text e entre aspas interface CMS. Tá vendo? Eu coloquei esse texto entre aspas. Quando eu coloco esse texto entre aspas, ele converte automaticamente num argumento, tá? E aí, o que é esse argumento? Esse argumento que ele converte, ele pega esse argumento 1, coloca aqui uma string que é para ele pegar o dado que está entre aspas e joga isso dentro de uma variável, tá? Então, ele joga dentro dessa variável e dessa variável eu chamei ela como title, tá legal? E essa title, ele vai pegar, então, o texto que eu passei do meu teste de comportamento para aqui, para a minha implementação, tá? Então, aqui na minha implementação, eu vou ter a comparação do que eu tenho no meu teste com o que eu capturei na minha página, tá legal? Fazendo isso daqui, eu faço essa comparação e se deu certo, eu retorno ao callback. Se deu erro, eu caio aqui no meu else e falo assim, ó, o corpo está diferente, o meu body veio esse texto e no meu teste veio esse texto, tá? Então, essa é a implementação que foi feita aqui. Quando eu rodar o meu código, vocês vão ver que agora ele vai abrir o browser, vai fazer o meu teste e vai fechar, ou seja, eu fiz toda a alteração que eu precisava. Porém, gente, olha só, o browser também não fechou, ele ficou aberto. Se eu rodar o meu teste de novo, ele vai fazer de novo e vai abrir outra instância do Chrome WebDriver e vai ficar aqui parado, tá vendo? Meu teste passou porque ele conseguiu fazer a comparação, porém, ele fica aberto aqui. É daí que vem aquele, aquela outra documentação que é a documentação do hook, tá? Então, a gente vai criar esse hook aqui dentro também, dentro do nosso Step Definitions, para que a gente, então, possa mandar fechar o nosso Chrome toda vez que terminar o teste. Então, salvei isso daqui e nesse hook eu vou pegar exatamente esse código que está na documentação do Cucumber, tá? Vou jogar esse dado aqui também, perfeito. Agora eu vou rodar o meu teste de novo para ver se ele vai abrir e fechar o meu browser. Abriu o meu browser e fechou o meu browser, perfeito. Agora está bonitinho, funcionando tudo configurado, tá? Agora, gente, olha só que interessante que a gente tem aqui, então, a gente tem um teste onde a gente descreveu o comportamento e a gente tem as ações que faz ali por regex e por match, pegando os dados do texto que está aqui no meu comportamento e verificando no meu teste para ver se ele existe, ok? E aí eu tenho um teste passando. Olha só que interessante, se eu simplesmente mudar aqui no meu teste, o que deve aparecer no interface CMS, é a interface do CMS DDD. Salvei aqui, quando eu rodar o meu teste, olha o que vai acontecer, ele vai rodar, vai tentar verificar e vai falhar. Quando ele falhar, se vocês olharem aqui no meu teste, ele caiu lá naquele meu exception, ou seja, aqui no texto que eu escrevi. E aí vocês vão ver que o título está diferente, o título e corpo está diferente, né? Então aqui, body, interface CMS, então o que veio do meu corpo, da minha página é a interface CMS e do meu teste veio a interface CMS e DDD, ou seja, o match não deu certo, não conseguiu comparar um com o outro e aí deu errado. Então quer dizer que o meu teste está passando, né? Então vou tirar isso daqui e vou rodar o meu teste novamente para vocês verem então que o comportamento do teste está funcionando, perfeito? Então gente, eu fiz um teste bem simples de comportamento, tá? Nas próximas aulas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste mais completo, né? Um teste que vai guiar a gente para fazer essa tela aqui, de usuários, ó. Então o que ele tem que testar nessa parte de usuários? Ele tem que testar aqui, a gente tem que ter esse botão, ele tem que testar que a gente tem que ter essa tabela, ele tem que testar que dentro dessa tabela a gente tem que ter alterar e excluir e ele tem que dar ali o guia do nosso desenvolvimento para que ele possa testar o formulário para que a gente comece a desenvolver o formulário, perfeito? Então é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas aí utilizando o teste behavior, né? Tá legal, gente? Aí agora o que a gente vai fazer aqui antes de terminar a aula? Se vocês olharem, eu configurei aqui no meu pack de JSON todos os meus testes aqui dentro da sessão de teste, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse teste que vai rodar todos os meus testes inclusive o JS HIT, tá? Vou botar aqui para rodar e ele vai rodar para mim. Se algum desse teste falhar, ele vai fechar aqui e vai me dar erro. Então olha só, gente, eu consegui rodar tudo o que eu precisava. JS HIT, meu teste unitário, meu teste de comportamento e finalizei. Ou seja, eu tenho toda a cobertura de teste do meu sistema e eu tenho tudo automatizado. Eu não preciso, como eu falei para vocês lá no quadro, contratar alguém para simplesmente abrir o meu site, clicar aqui, clicar ali, clicar ali, clicar ali e ver se está funcionando. Ou seja, isso é evolução. Eu fiz um teste, vários testes em menos de um minuto. Ou seja, em alguns segundos eu consegui testar todo o meu sistema. Perfeito? É isso aí, gente. Então essa é a aula de hoje. Deixo com vocês acho que essa aula também vai gerar algumas dúvidas, então vocês podem marcar a aula particular e tirar as dúvidas comigo para que vocês possam ir para o próximo passo. Tá legal? Fico por aqui. Até mais e até as próximas aulas. Gente, aula fantástica. A aula que muda totalmente o comportamento de vocês e que dá uma nova ideia de desenvolvimento de software. Tá legal? Então prestem atenção nessa aula porque isso, gente, está fazendo muita diferença no mercado de trabalho. E muitas vezes você não aprende isso na faculdade. você aprende quando você está no campo de batalha, ou seja, trabalhando justamente com profissionais de alta performance. Tá legal? Até mais então e até as próximas aulas. e até as próximas aulas.